Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui de estudar uma tag do HTML em cada vídeo. E hoje a gente vai fazer gambiarra. A gente vai estudar uma tag hoje, que é uma tag muito comum, você já usou, com certeza você conhece essa tag, que é a tag BR. Vamos lá, vamos lá, vou colocar na tela aqui, para você entender. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma gambiarra aqui. Então, vou começar aqui... Colocando um pouco de texto num parágrafo. Tá lá. Ah, dessa vez eu abri o Firefox e o Chrome aqui, tá? Para a gente poder ver a diferença entre eles, porque tem uma diferença importante aí. Vocês vão entender na hora que a gente for falar da gambiarra. Eu vou inserir aqui, então, uma tag BR, desse jeito. Pode fazer assim? Pode. Você já viu gente fazendo assim? Ok, não tem problema. Pode. É necessário? Não, não é necessário. Tem uma história por trás disso, mas esse é tema para outro vídeo. Outro dia eu conto. Se você quiser, deixa um comentário aí. Ah, quero saber, por causa da barra do final, que barra é essa aí e tal. Deixa comentário e eu faço vídeo. Se não, também não importa para ninguém. Muito bem. Coloquei o BR aqui, então vejam só, a gente tem aqui uma quebra de linha. A gente tem aqui uma quebra de linha. Esse texto continua sendo um único texto corrido dentro do parágrafo. Esse texto continua sendo um único texto corrido. Não existe uma maneira de, por exemplo, eu via JavaScript ou coisa assim, selecionar só esse bloco de texto ou só o que vem depois. Até existe, cara, mas é um bocado de trabalho. Não é simplesmente um elemento do dom ali e tal. É meio chato de fazer, tá? Meio chato. E o BR é um dos childs do parágrafo e ele tem dois outros childs que são o texto antes e o texto depois. Mas não são elementos do HTML. Então o BR é só uma quebra de linha. E o fato de ele ser só uma quebra de linha torna ele um pouco capcioso. Tem um monte de coisa que você não pode fazer com o BR, tá? Então eu vou chegar aqui e vou querer fazer coisas como, por exemplo, olha só. BR. E eu quero colocar aqui uma altura de 40 pixels, uma largura de 40 pixels. Tem que escrever largura certo, né? Assim. E um background de red. Bom, tá lá. Fez diferença nenhuma, ok? Porque o BR não é um elemento em si. Não é um bloco. Não é um elemento inline. Não é nada disso. Ele é só uma quebra de linha mesmo. Os navegadores permitem, de uma certa maneira, controlar. E aí tem um caso de uso que é bem comum aí. Que é controlar a altura desse BR. Aí você não vai conseguir controlar de maneira precisa muito mais do que isso, tá? Muito mais do que a altura. Por quê? Porque o Chrome vai deixar você transformar o BR num elemento aqui. O Firefox não. Então vamos lá. Deixa eu te mostrar pra você entender do que eu tô falando. Eu vou vir aqui e vou colocar nesse BR um margin-bottom. Margin-bottom de 1EM. E aí a gente vai começar a ver as diferenças. Então olha só. Pro Firefox, o meu BR tem margin-bottom. Pro Chrome não tem. Não tem porque ele é só um elemento em linha ali. Que é uma quebra de linha. Não tem margin-bottom. Não existe. Então vou comentar essa linha aqui. E vou fazer uma outra mudança. Olha só. Vou colocar nesse BR um content. Ok? Assim. Então olha só. O Firefox não mostra nada. O Chrome não mostra nada. Mas ele também sumiu com a quebra de linha. Por quê? Porque agora o meu BR virou um elemento inline. Simplesmente por ter posto algum content. Então eu posso vir aqui e colocar display block. Se eu puser display block. Aí o meu BR vai fazer a linha quebrar. Olha aí que interessante. E agora. Ele virou de fato. Um bloco aqui. Entendeu? Mas só pro Chrome. Veja. Pro Firefox não. Ou seja. Eu não deveria sair estilizando as coisas aqui. Porque ele só vai funcionar num navegador. Na verdade eu já nem devia estar estilizando o BR. Você devia usar parágrafos aqui. Pra separar as coisas. Se você vai precisar por exemplo. Aumentar a altura das quebras de linha. Ou coisa assim. Não é BR até de certo. A semântica tá errada. Mas se por qualquer motivo você precisar. Então veja só. Agora o visual tá igual. Tá vendo? Pro Chrome agora. Esse cara aqui é um bloco. É um elemento de bloco aqui. E pro Firefox. Ele continua sendo o bom e velho BR de sempre. Mas lembra que o margin-bottom só funcionava no Firefox? Bom. No Chrome. Elementos de bloco tem margin-bottom. Então agora eu consegui estilizar a altura da quebra de linha do BR. Só que eu preciso de três elementos. E uma senhora de uma gambiarra. Não recomendo. Não recomendo esse tipo de técnica. Por quê? Porque eu tô testando no Chrome e no Firefox. Tá certo que o motor do Chrome é usado hoje no Safari, no Edge. Então vai funcionar em todo lugar. Mas nada garante que amanhã ou depois isso não vai quebrar em um dos dois. Ou num novo navegador que venha a surgir. Porque na verdade você tá torcendo as regras aqui. Você tá fazendo gambiarra. Beleza? Gambiarra. Mas se você precisar por algum motivo. Você não tem outra escolha. Você precisa controlar a altura da quebra de linha do BR ali. Você pode fazer desse jeito. Ok? Margin-bottom. Content. Um espaço. Display-block. E vai funcionar. Pelo menos por enquanto. Beleza? É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.